E aí meus calanguinhos do mal, beleza? Estamos aí pra começar uma campanha de co-op junto com o grandioso Zang e o... Calanguinho. O tamanho do cara, velho. Não, não. Meus inscritos agora são calanguinhos. Mas olha o tamanho do Nakai, velho. Calanga onde? O cara é um croxigur, mano. Enfim. Então gente, só pra atualizar vocês aí, tanto o meu canal quanto o Rona, né? Os episódios serão lançados na ordem do canal dele e depois no meu. Então, por favor, galera do meu canal, vá no canal dele, se inscreva, dá aquela força, enche de like. E é isso aí, meus caros Dowie. Vamos tentar dar a série aí a devida importância, porque co-op é uma coisa rara de acontecer. Ainda mais quando os mods funcionam. Então aproveitem que está funcionando por enquanto. Obviamente tem que sempre dar aquele disclaimer, né? Porque a gente joga o co-op aqui, mas sempre tem o risco de perder o save por algum motivo de patch novo. Então não fiquem tristes caso isso aconteça, porque é provável. Mas tentaremos terminar a campanha nesse período de quarentena aí que temos mais tempo, pra terminar de gravar o mais rápido possível. Então vamos lá? O primeiro turno é seu. Exato. Só pra atualizar aqui também das facções, né? O Rona está jogando com a facção do Nakai, o Andarilho. E eu estou jogando com a Morrigan, a Rainha Fantasma, que é uma facção aqui de uma tribo de Norsk, de druidas, que protegem artefatos dos antigos, aqui da cidade de Conquata, que é uma cidade dos Homens Lagartos. E esses druidas fazem essa função de proteger os artefatos, lutando contra as tribos de Norsk e do caos aqui da região. E como o Nakai é um homem lagarto, faz total sentido essa aliança das duas tribos aqui. Então a gente tem aqui em cima já, Rona, uma cidadela do chumbo, que você está vendo aqui em cima. Se eu não estou enganado, tem uma facção do caos aqui, escondida. O Nakai, não sei se você não jogou com ele ainda, né? Eu nunca joguei nem com o Horde aqui. A mecânica do Nakai é a seguinte, você não pega a cidade. Você está vendo que tem um negócio aí em cima da sua facção, né? Tem quatro... Isso. Toda vez que você pegar uma cidade, que você conseguir conquistar ela, você consegue dar essa cidade pra algum dos três altares aí. E cada autor te dá um bônus. Se você colocar o mouse em cima aí, provavelmente aparece. Deixa eu ver qual que é. Ancestral, visão gerada, os tempos conflitos, bloqueia bônus e unidades poderosas. Isso. E seu. Eu vou ficar aqui perto dessa unidade. E seu soberano de três chifres dos homens lagarto, garante bênçãos para quem desejar dominar as feras mais poderosas. Xolanka, seja raramente invocado, os seguidores dele acreditam que um dia ele voltará da sua missão longíngua. E Quetzil, aqueles que amam guerrear em defesa do grande plano, não pedem orientação e proteção ao deus guerreiro Petzil. Então, só pra você tentar essa mecânica, eu vou deixar você vir aqui e atacar a cidadela do chumbo. Tá. Acabou que voltou no seu turno, de qualquer forma. Vou mover aqui. Ah, você pode colocar esse calanguinho no seu exército aí, que você já tem um aí. Eu tenho um ponto pra gastar já? Que isso. Ah, não. É pra movimentar ele. Eu já venho atacar essa bagazinha. Sacredi, Croshigur, tá. Esse aqui é forte pra caramba. Tá, eu tenho Sauros pra recrutar, que também são caros. Mas deixa pra recrutar pra você pegar a cidade, que você consegue acampar com 0% de movimento. Então vamos lá. Mas esquece de botar o calanguinho no exército aí. E cara. Ah, tá um negocinho ali, né. Preparar a guerra. Vai ter que vir junto. Caralho, o cara nem começou a campanha, acho que tá me chamando pra guerra. É foda, né, velho. Deixa eu só cercar a cidade aqui, daí eu coloco... Cadê o carinho? Coloca, eu tenho carinho, eu não tô achando. Cadê você aí, ó, o Roquecstad. Calango dos céus. Ah, ele é mago, né? Uhum. É esse aqui que tem a magia de meteoros? Tem. E a mais importante é a rajada dos ventos. Eu gostei muito dessa magia, cadê? Aqui, ó. Cometa a casandura. Qual que você falou que é importante? Rajada dos ventos. Você acredita que essa é a única aqui que eu coloquei na minha campanha off? Porra, ela dá dano pra caramba, velho. Perfurante ainda. Então, partiu batalha. Só salvar antes da batalha aqui, como sempre, porque eu sempre tenho o trauma de perder o que aconteceu antes da batalha. E aí, eu acho que eu vou dar uma olhada nas suas tropas aqui. Tudo de mod. Somos a galera de Norte, que é sem camisa, só que sem corrupção. Bom, eu espero eu chegar aí, hein? Se quiser recuar um pouco. Então, iniciar a batalha. Ah, tem que mostrar os bichinhos, né? O pessoal fica me achando o saco. Mestre eles, mestre eles. Eu estou aqui mostrando as minhas guerreiras sem camisa. Oba. Opa, já vai tomar. É o gigante que eu tô falando. O flag aí. Eita, o maluco tem os braços do... O Hércules do Guardia Fuara aqui? É, os Manopla. Eu normalmente almoço só uma vez. As tropas mesmo. É, só a primeira vez que tem tropa nova. Depois eu não preciso ver eu mostrando, não. Deixa eu ver esses lacartos aqui. Legal. Enquanto isso, eu me aproximo. Eu acho foda essa galera de Norse Comunha. Os caras estão na puta neve do inferno aqui. Vem sem camisa brigar. É muito respeito. Eita, o lagartão bom nesse game. Olha. Dá até medo. Nakai? É. O bicho é bravo demais. Partiu, fight. Tô aqui já na sua frente. Na sua frente não. Só na sua linha. Então, uma linha aqui no meio. Tá, o meu mago vai tomar um coro se ele pôr para a linha de frente, então... Nós doidas aprendemos a arte de domar os gigantes aqui de Norseca para lutar para a gente. Ah, que bonitinho. O gigante olhou para a câmera. Chegará um dia que chegaremos lá. É, daqui uns dois, três horas. Acho que o pessoal vai gostar aí de ficar olhando aí a nossa cara. A marcha é a parte importante da batalha. Vou mandar meus caçadores derrubar um desses Femir deles aí. Cuidado que tem um desses guerreiros Femir que é anti-grande, viu? É os Femir... Como é que é? Femir Guards. Qual que é? É o que está mais para a esquerda ali. Ah, tá. Mas eu... Tá, eu tenho um perfurante aqui, né? Deve aguentar eles. Pior que ele jogou a maioria dos bichos do seu lado, né? Sim. É porque ele sabe que se você passar aqui, entropelando, ele me arrebenta. Vamos dar um ataque aqui, já. Tem ataque de veneno. Ele está vindo para cima aqui, hein? Eu acho. Tá jogando uma magia ali. Será que alcança? Ainda não. O meu não... Eu estou sem magia, então não. Você tem um buff aí. O que é que o neg eu tenho aqui? Resistência a si mesmo, tá? Tá calado. Chega aqui. Vai lá, gigante. Vai brincar. Toma a lança dos caçadores aí, suas criaturas aberração. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Nossa, arregaçou aquela tropa ali. Nos tacar, que não aguento todo não. Conversão harmônica. Vai lá. Aguentar a defesa. Vou fazer o que a gente nasceu para fazer, Northcrantes. Caçar monstro. Aqui, aqui, aqui. Eita, meu... Pega isso aqui. Vai jogar uma... É, tacou o meu bichinho longe. Sai, 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 sai. Não é na caga, hein. Pode ser empurrado, mas é na caga. Eita, que... Batando feio aqui nisso. Tá uma lança na bundinha. O jacaré não tá aguentando não. Corre. É que você tá brigando com o Ante Grande, lá que foi o Episodio. É. Deixa eu ajudar os seus arqueiros aqui. Vai ajudar lá com o Nakkaelis, que eu mato esses bichos aí. A magia é pra ajudar aí do seu lado. Como tá do seu lado aí? Tá, vou ter que puxar meus... Pode puxar, pode puxar. Tá de boa. Pega aí o Finguard. Apesar que até o Nakkael tá apanhando esses bichos. Tá, o Troll North que eu não foi. Deixa eu mandar o meu Ante Grande ali pros caras. Armônica do Nakkaelis. Vai. Eita esse maluco aí. Bichinho insistente, viu? É forte esse aí. Tá caralho. Ah, não, peraí, peraí. Ah, não, peraí, peraí. Tá, voltou aqui. Tá, eu vou deixar fora da batalha esses quatro aqui pra não perder. Vou deixar. Para o Lerge, vamos lá. Tá, aqui foi. Pega o Stakarp. Se quiser clicar na bandeirinha lá embaixo pra seus Kroksgore fugirem e não morrer. É que não tem ninguém perto deles, né? Vai que eu ainda preciso deles na batalha. Isso aqui é meio improvável, né? A maior parte das tropas já foi. Eita, que é muito legal esses gigantes, cara. Eles podem ser fracos ali contra a tropa mais... Como fala? Arqueira, né? Muito legal eles dando umas porradas no Sheldon. A liderança dos monstros é uma merda. Hã? A liderança dos monstros é uma merda. Ah, imagina, se tivesse liderança alta também, né? Aí ele ainda tá fudido. Eita, eita, sai daqui. Agora é só a questão de ficar empurrando eles daqui. Acabou a munição dos meus caçadores. Não, 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 sai! Demônio! Sai daí, sai daí, sai daí. Ah, salvou! Nossa, quase matou eles. Aham. Vim aqui. O que é isso aqui? Fim Guards. Não era o mesmo que tava me dando uma surra? É, é. Antigrante, perfurante. Sai de mim, desgraça. Ah, você tacou o chefe aí, né? Uma galera aqui. Aceita ajuda. A infantaria tá arregando aqui. A perder a gente não perde mais, mas... Será que mataram meus bichinhos ou a gente só correu? Achei correram de vez, tava muito machucado. Achei correram de vez agora. Aleluia. Que batalha pra começar a campanha, meus amigos. Caraca. O seu gigante quase não apanhou também. Só tá capetada na cara. O melhor que tá aqui na frente pequenininha, é o gigantão atrás pra proteger. Encerrar a batalha ou vamos perseguir? Pode ser, pode ser. Não precisa, é a cidade. Agora caiu. Só 8 centímetros? Vou parar. Ué. Tá. Agora, pra quem que eu vou dar? Ai, que é isso? Trescimento da horda. Tem pra mim, aparece a mesma coisa aqui. Qual que seria o melhor? Vamos sério. Em Wunderbar... Cria poderão os redemoinhos ou invoca laminadontes. Laminadontes são bons. Pra perseguição. Trescimento de... De... Como vale? Vai ser. 800 só, por turno. Ai, toda vez que você ter que jogar uma cidade pra... Pra essa facção, você vai ganhar 100. Cada cidade tem que jogar pra eles. Por turno. Como assim de 100? É que ele vai... Tipo, se eu vou assá-la essa facção que você vai criar aí. Você vai ver quando você ter que jogar a cidade. Ah, tá. Vou colocar paquetes primeiro. Ai que eu perco o negócio e depois me foda. É, tá vendo? Aí cria uma facção que chama Defensores do Grande Plano. E aí com o passar do tempo eles vão montar um exército pra te ajudar. E tem um ritual que você pode fazer aí depois nesses ritos aí que... Você dá um exército pronto pra eles. Ah, tá. Agora... Pra onde a gente vai agora? Então, eu sugiro você vir pra cá. Tem uma cidade aqui. No sul? Não, aqui, ó. A gente fez a seta aqui, ó. Tem uma cidade de Norsk ali. Mas é melhor eu recrutar alguma coisa antes, né? É bom. Mas depois você desce aí no mar. Viu, ó. O mar tá vermelho, a gente. O que você queria? Meio rosa, mas... É um mix de cores. Gastar tudo o meu dinheiro aqui. Ah, eu tenho tecnologia, legal. Normalmente ele não libera. Eu gosto que seu acampamento é uma cidade flutuante. Não, eu vou deixar esse aqui. É? Ah, legal. Não tinha visto isso. Passar o turno? Vou passar. Acredito que nem precisa acelerar depois das novas atualizações. Bom, eu vou pra baixo aqui, só pra pegar aquela cidade aqui da minha ilha, agora. É a ilha dos espectacos. Mas nosso objetivo primário é limpar a Norsk, né? Não dá um ruim no seu toque, não? Deve ficar um vassalo meu ali? Não, não ligo, não. Assim, tem um marco de construção aqui. Realmente isso é importante, mas tudo bem. Ah, ele se montou no exército aí. Beleza, bom, eu vou voltar aqui pra minha cidade agora, pra recrutar e depois vou pra aquela ilha aqui embaixo. Como você pode notar, essa ilha, ela é meio tempestuosa. Tá tempestuosa até agora ali. Ah, mais uns dois lanceiros. Ok, tá. Acho que ninguém vai gostar de mim ainda. A Bretonny quem sabe no futuro. É isso. Rapidinho. Só recrutar umas coisinhas aí. Vai que é tua. Eu não posso erguer nada também, né? Essa é de quatro de... Como fala? Crescimento. É. Ou de quatro mil pra aumentar o nível do negócio. Só pra calcular o turno. Tá recrutando mais? Eu coloquei em recrutamento global também. Aí eu pego os dois normal e depois eu pego mais global. Aí eu recruto cinco tropas de uma vez. O Inix normalmente faz diferença. Você vai peitar os malucos, ele já tem um full stack. O pior é que a amiga me mandou aqui, ó. Escolha um número de um a nove. Eu peguei e mandei nove pra ela. Ela falou, não. Você quer ficar comigo? Eu falei, não. Opa, só vamos. Marcamos amanhã. Ela falou, não, não. É só brincadeira. Eu falei, ué. Então porque marcou, caralho. Quer que eu vá ir no sul, te dá uma mão? Não, tem alguma coisa. Tem uns caras sem camisa de frenesia aqui. Mais uns lanceiros. Infantaria com lança. Ele é anti-gun, mas não tem merda nenhuma. É só esse que precisa. Tem a defesa de investida, que é importante também. Enfrentando o Norsk, você vai enfrentar muito monstro. Então, quanto mais lanceiros você tiver. Precisa de muito, né? Quatro só pra segurar os monstros dele, enquanto você bate no resto. Porque monstro não tem liderança. É. Ok. Então eu vou lá pro Norsk agora. Vai lá. Ele não, ele não, ele não, ele não, recruta, né? Ele não constrói. No mar, não. É. Mas até chegar lá você ganha crescimento. Opa. Até chegar lá você ganha crescimento. É, deu, deu os quatro. Onde que é mesmo? Aqui, ó. Aqui? Aqui? Ah, volta. Não sei porquê. Tá bom. Veterano, mas capçal. Só dá uma olhada nas cidades aqui. Quando você começar a entregar a cidade pra essa facção aí, ela dá... Ela começa com as construções de guarnição, se não me engano, e uma que reduz a corrupção. Então você vai conseguir reduzir a corrupção rapidinho. A do Quetzal, né? É, qualquer uma dessas três que você entregar aí é a mesma facção. Ela já começa com as suas construções. Só muda o bônus que você ganha. Quando você entregar pra um altar diferente. Então quer dizer que você nunca teve o prazer de comandar em batalha? É um saúrio... Como é que é? Saurio pavoroso, acho que é o nome. Saur... Não sei. É um dinossauro gigantesco. Não. Tava na campanha... A campanha que tava fazendo off era... É sem mod. Então eu só peguei um dinossauro. Ah, que triste. E eu aqui jogando com você agora numa campanha com 103 mods. 104, né, moço? Ferramentas de guerra. Tecnologia pesquisada. Armas armaduras não são os únicos equipamentos de uma guerra. As ferramentas que as forjam são igualmente importantes. Ok. Vou pegar aqui a minha ilha. Eu vou declarar guerra na facção que você tá indo agora, tá? Ah, tá. Bom, depois você fala aqui. Depois fala de mim, né? Infelizmente, eu sou obrigado a trazer meu aliado. Ah, não vou lutar porque não tem nem guarnição pra me enfrentar aqui. Ah, purificar, estabelecer, coletar, tributo e ocupar. Doideira. Demandar oferendas. Nossa. Purificar com fogo. É o devastar. Purificar com fogo é foda. A igreja católica gostava de fazer isso. Então. Posso encontrar uns 500 facsão. Mais uns dois desse. Alcanço de movimento. E aí me dá um ruim se eu não pudesse tomar a cidadela de chumbo agora. Tá, tranquilo. Caso você queira declarar a guerra ali, eu não vou. Não, tá doido. Bom, enquanto você ataca por aí, eu vou atacar por aqui, ó. Essa baía polar, aqui embaixo. Ah, beleza. Só encurtar mais um cara sem camisa aqui, né? Porque meu exército é só isso. Hum... Caraca, tem um cara com o nome de Mackenzie aqui. Mackenzie, não tem uma... Faculdade. Universidade? Vita. Deve ser um cara inteligente, é doido, né? Fez Mackenzie. Tá. Se precisar, eu recruto ele, que ele vai ter rebelião alguma hora. Eu vou te dar uma volta gigantesca pra poder... Chegar ali, né? Acho que você chega no próximo. Tá dizendo que não tem ninguém. Talvez seja aquela facção de monstros que a gente enfrentou. Então, acho que é só isso mesmo. Não tem dinheiro pra recrutar nada, nem construir. Quer dizer, eu tenho dois mil, né? Só preciso de mais dois mil. Tá achando que é aquela facção de monstros lá. Dependendo de como tiver a guarnição, acho que vai você ignorar ela e... E ir pra cidade de Norsk é mesmo. Por quê? Porque se você estiver muito forte de monstros, acho que você não consegue bater nela sozinho. Ah, por enquanto, né? Ah, eu recrutei um monte de lanceiro. Seu Krox Gord tá machucado ainda, né? Krox Gord... Não, só um deles, tá? O outro tá inteiro. Você vai precisar de todos os bichão. Ah, eu odeio essas tropas de pirata, velho. Você deram? Só pelo fato que elas ignoram a máquina, que eu odeio elas. Ah, mas... O mod lá, será que não ajuda, não? Não, porque... Tipo, não é uma facção normal. Essa aí é aquela que serve... Você é recrutado de meta renomada, pra... É, tem um aluno, né? Que é nível 5, então, 40, né? Nossa, menos 10, Jordan Book. Tá bonito. Depois eu recruto um senhor ali depois, pra tentar segurar a cidade. Acho que dá. É a primeira vez que eu joguei nessa facção, então... Hum... Ele parece aqueles bárbaros do Home 2. É, nós somos uma facção de druida, então é quase isso. Aqui tem alguém que quer fazer comércio comigo, eu preciso de dinheiro. Nossa, não tem nada de armadura, nem de umidade. Sem camisa, né, mano? Tá, vamos ver o acordo comercial com os elfos. O Albrecht também. Eu tenho que protestar. Peraí... Só trezentinho, Albrecht. Um buildão. Caralho, cara, mão de vaca mesmo. Normal. Dois acordos comercial com o Roné. Que tal? O Breton aceitou pagar trezentinho. Carcassone. É só fazer uns amiguinhos aqui, pra conseguir dinheiro. Beleza, acho que é isso. É duzentos de mim, então já dá pra bancar meu senhor. Deixa eu deixar ele aqui pra ele ficar ganhando tributo, ó. Deixa eu rijo. Dando perfilante, mais trinta e cinco. Outra cor, pagou mais oito. Parece interessante. Gostei da aparência dele. Achei ele aí pra ele ficar ganhando tributo de ordem pública. Vai lá. Vê se você já não consegue atacar eles nesse turno, nessa ruína aí. Não. Eu só consegui entrar ali. Ui. Você consegue acampar aí. Ah, é a função de trolls. É aquela que você falou? É. Tem cinco trolls na guarnição. Se você acampar com zero por cento, viu. Ah, se... Eu consigo declarar guerra? Atacar eles ou não? Acho que sim. Você tá do lado da cidade, não sei. Já parece que eu consigo declarar guerra, mas não sei se consigo movimentar. É se você... É, não sei. Próximo turno é certeza, se quiser esperar. É, melhor. Deu uma campo aqui. Ah, não. Pera aí. Só tem um quanto de movimenta? Zero. É, não vai dar pra... Não consigo declarar guerra agora, mas não consigo atacar agora. Sua facção de vassalos ali recrutou um crocs figurou. Olha lá, ó. Senhor de exército. Ah, tá. Eita. Cheio de marra. O que é isso? O que é isso? Deixa eu colocar aqui. Beleza. Vamos ver se consigo mandar ele te ajudar. Ah, ainda não tem rebelião, né? Então não tem como. Depois que cair essa corrupção aqui e a instabilidade, acho que fica mais tranquilo. Tem menos seis só disso. Deve ter o quê? Mais uns menos cinco de... Menos quatro de tributo. Não, tem de ocupação também, né? Essa aí já foi, já. Já foi? Não, ele não desce por turno? Só instabilidade. É, instabilidade. É, instabilidade. É, instabilidade de Bjorlen. É tudo louco. É o caralho, viu? É só ir na missão assim, velho. Então, nosso queridíssimo amiguinho de Norska abandonou a cidade dele, que tinha presença militar aqui. Ah, vai apolar? Eu não sei pra onde ele foi. Ele tava em alguma cidade que tava dando presença militar e agora não tá dando mais. Então ele saiu da cidade e deve estar andando. É que a presença militar é em qualquer lugar, né, dona? Só se ele estiver dentro da cidade. Não, mas ele aparece também nas outras cidades. Na, como fala, na... Na província inteira aparece isso. Sim, então, mas ele tem que estar dentro de alguma cidade pra dar esse bônus. Tipo, aliás, o seu vassalo tava dentro da cidade, aí ele ganhou bônus ali, ó, de presença militar mais dez. Ué, por que será que o Fjord de Thrauss tá sem nenhum exército aqui? Por que essa facção, ela tem cidades em diversas partes do mapa, então ela não começa com o exército aí. Aonde tem? É, que eu me lembro, essa facção dos Thrauss começa com o exército lá na região dos Orcas. Então, fica tranquilo que você não vai ser atacado por eles. Enquanto. Eles não vão vir de lá até aqui, vivo. Vivo, não. Tá. Meu aliado está indo te ajudar. Quer que eu mantenha? Você manda eles pra onde? Bahia Polar. Ah, não precisa não. Aqui tem seis de guardação. Manda ele pra congregação, que eu acho que o exército deles deve estar por aí. Pra onde? A congregação de Björnlings ali em cima. Deixa eu pegar o exército aqui deles. Dois Croxicors cheio de marra. Como pronunciar o nome dele, eu não sei. Milak-Eku. E o Ligok. Vai na automática mesmo? Você que sabe, mano. Será que eu perco esse Croxicor? É, tem esse risco. Eu acho melhor você lutar. Vamos lá. Aproveitar. Mesmo com o jogo... Tendo atualizado pra evitar isso, sempre bom lutar. Deixar você com os bichinhos. Que bichinho. Outro eu vou até evitar usar. Vou usar só esse aqui. Vou usar sem magia nenhuma. Joga a convergência nos seus lanceiros, que ajuda bastante eles. Ah, eu consegui a lança de Taksita-clã, alguma coisa assim. O Crogar. É o que o equipamento dele? É uma lança. Ele pega na primeira batalha de... Deixa eu dar uma olhada nesses Trolls ali. Os que são diferentes são os da direita ali. Os Trolls da Floresta. É, esse aqui não tem no base. O outro também não, com esse nome ali. Trolls do Sul. Trolls do Sul estão no Norte, ok. Olha a liderança. É, a liderança deles é uma bosta de qualquer jeito. Sim, sim. Se você tirar essas agaias nele aí, pronto, você já quer correr, já. Olha lá, vai Nakai cheio de marra. O negócio é que o Nakai sai batendo no chão quando ele está chegando perto do inimigo. Olha lá. Pá, pá, brau. Ela se tacou o Trolls pra longe, velho. Vamos ver só a harmônica nesse maluco aqui. Ué, ele é tipo um Trolls também, né? Quem? Na hora que vai peitar os maluco. Normalmente o Trolls faz isso de bater no chão. Toma uma flanqueada. Tá correndo, né? Ué, acho. Não é caro não? Só talvez os Trolls estão tropeçando, velho. O Nakai tira a massa, vai dar um burro na cara do céu. Ergue aquela sua. O cara tem uma puta clava na mão, eu vou bater na cara dele. Difícil, hein? Sway. Também só tem o Ante grande no exército? Eu decore o Ante grande no exército. Eu tenho isso depois. Oктurn. E aí, eu vou극ar realidad.